Apaga a luz Pronto Porque ela já tirou desse ovo O que significa voar Você está seguro Você vai se juntar para os outros Obrigado Tchau Tchau Acho que ela está com uma cara A gente se bate com a mulher Eu nunca vi ela duvidou Essa é a sua última chance E salvá-se da liberdade Não Não O tempo chegou Para você Lipsync Sua vida O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau 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 Nós fizemos nossa decisão. E agora o seu futuro não é limitado. 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 E agora o seu futuro não é limitado.